E aí E aí E aí E aí Mas a nossa história há 18 anos foi levar para o Brasil a alegria, a ilusão, é poder estar no coração de cada um de vocês, com amigos e colegas. Prepare-se, o delírio vai ser absoluto. Você, 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 você não vai conseguir ficar parado. Se é o brilho da roana, aqui o sistema é tudo. Alô, Brasil! Vamos! Abre que é sucesso, Brasil! É o sistema do Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Mas com esse trem é o meu casamento Você é um brisa, eu me levantei E tá te cantando, sabe assim? Com a minha barata Eu vou curtir, eu vou viver Até cair no chão É o meu pai A minha namorada Agora chora baixinho, olha aí O que eu quero ver se senta em vocês Quem nunca traiu, levanta a mão aí No rolo de ti Quem nunca traiu, levanta a mão aí Mano, quando eu levanto minha mão Alguma coisa tem que puxar lá pra baixo Mas eu insisto Eu insisto, hein? Porque mês que vem É o meu casamento Você é um brisa, eu vou ter E tá te entendendo, sabe assim? Com a minha barata Eu vou curtir, eu matando Na penha e no chão Eu vou curtir, a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais Eu vou sair com a minha barata Eu vou curtir, eu vou beber Na penha e no chão Eu vou curtir, a minha namorada E se me der, sai a plantar Eu não lembro mais Eu vou curtir, a minha namorada Eu vou curtir, a minha namorada Eu vou curtir, a minha namorada Cadê? Cadê? O grito de um batal Tem 20 mu aqui Tchau, ali Tchau, ali Vem eu pegar Eu vou mandar um arran Eu preciso de um sepado Eu vou mandar um arran Eu preciso de um sepado E o atelines do trinque Forma um trinque O at Arts é um descenso E aí Vamos curtir be okay 여러분 Joga um comendo bola! Música E aí Vou cantar sim, amanhã Coca-Cola e esfumante O elefante não que dentro Também é invogado O viado se zandou Lá ele, mil vezes Lá ele Quem é de um batão levanta a mão pra me ver Quem é de um batão levanta a mão pra me ver Quem é visitante levanta também pra me ver Quem é visitante levanta também pra me ver Jereu, todo mundo no movimento Eu vou contar até três pra tirar caminho Eu falei, vou contar até três Antes de cortar, salvo já tirou É ligeiro No três, tira a camisa, tira a camisa Levanta no alto e começa a rogar Tira a camisa, tira a camisa Eu vou contar até três pra tirar o pé do chão Vou contar até três No três, um, dois, dois Um batão, tira o pé do chão Vai na mulheragem, vai Só na mulheragem, só na mulheragem Vai na mulheragem, tá na mulheragem Obrigado, batão, obrigado Vai na mulheragem, vai na mulheragem, vai na mulheragem Vem, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Marguerir, tá na mulheragem Aqui o sistema é público Tchau, tchau.